Acho que a pergunta que eu queria colocar no raciocínio dela é o seguinte, o senhor é um candidato liberal ou conservador? Porque o liberalismo clássico, você é liberal em todo o espectro. Você pega, sei lá, uma instituição liberal como a revista The Economist, o cara é liberal na economia, ele é a favor de privatização, ele é a favor do aborto, ele é a favor da liberação de drogas, exatamente. O senhor é um candidato, um político, liberal ou conservador? Eu sou um candidato liberal na economia e me considero conservador nos costumes, mas o principal ponto, e aí respondendo a Rosane, é o seguinte, eu respeito que cada um tenha a sua definição sobre o que quer ser. O fato de eu ser liberal nos costumes, desculpe, conservador nos costumes, não deve obrigar que a minha opinião seja majoritária. Por isso a nossa defesa da minoria, da menor minoria, as pessoas têm que ter liberdade para definir o que querem fazer da sua vida. Agora, o que eu acho importante, e esse é o ponto que eu quero frisar, é que a solução desses problemas tem que passar pela conscientização das pessoas. A gente não pode ficar na armadilha de nos isentar da solução do problema e transferir isso para o Estado brasileiro.